Mãe Isabela, de 16 anos, a família conta que a peregrinação pelos hospitais começou na segunda-feira, quando Isabela, no nono mês de gestação, sentiu uma forte dor. Foi descaso desde segunda-feira, foi descaso. E se o médico faz os exames todos na segunda-feira, pelo menos deixará nenhuma observação? Dois dias depois, na quarta-feira, com o sangramento, a jovem voltou ao Hospital Municipal Moacir do Carmo, em Acari, e ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracruna. Nas duas unidades, ela recebeu o diagnóstico de infecção urinária. Isabela também buscou socorro no Hospital Municipal Ronaldo Gasola, em Acari, no Instituto da Mulher, Fernando Magalhães, em São Cristóvão. Ela já estava sentindo dor, ela estava sentindo de dor. Já tinha rompido, já tinha se rompido. Inclusive, a gente foi sentada, rompeu, e ela estava com sangramento. No sábado, ainda com fortes dores, Isabela voltou ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracruna, pela terceira vez. Lá, ela fez uma ultrassonografia e recebeu a notícia de que o bebê já estava morto. Mesmo com o resultado do exame, ela passou por um parque normal. A jovem já teve alta da unidade, mas não teve condições emocionais para acompanhar o enterro da filha. A gente falou que ela fazia, que ela é de pena ainda. A gente tentou ajudar. Inconformada, a família vai em busca de justiça. A gente vai entrar na justiça, não é nem pelo dinheiro. Se a gente está vendo que ela tem gente, o que já está acontecendo? Ela não é a primeira, e se a gente deixar, também não vai ser a gente. A gente vai entrar na justiça, não vai ser a gente.